oi amoras olha respondendo para vocês sobre os meus moldes porque vocês me perguntaram como eu fazia que eu sou uma pessoa organizadinha e vocês queriam saber como é que eu fazia com os meus para não ter tanta bagunça por aí eu faço o seguinte eu compro essas pastas ó super baratinho costumo até comprar em loja de um real quando eu vejo a oferta já comprou logo 10 e guardo porque eu tenho muita pasta e faço o seguinte faço um índice aqui do que eu vou colocar aqui dentro que é mais fácil para procurar pelo índice né aí imprimo a apostila o molde eu deixo esse aqui eu imprimo duas vezes do molde uma eu deixo aqui porque caso eu perca ou ocorra alguma coisa das que eu vou recortar e deixo as outras aqui ó dentro do saquinho tem segredo aí faço assim com as demais também né tanto as que eu compro quanto as gratuitas é um jeito fácil de guardar não é caro né e tá sempre tudo muito organizadinho eu organizo por artesã eu organizo por tema cada pasta eu crio de uma forma e assim eu tenho sempre tudo bonitinho organizadinho tá bom espero ter ajudado vocês aí beijo enorme